Luz na frente, paz na guia, Deus que me alunia O Clube do Ouvinte, RU, Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você A Pastoral Social da Igreja Estimados ouvintes da nossa rádio RU, com satisfação e saudamos a todos E passamos a apresentar mais um tema de ética social cristã, doutrina social da Igreja E dessa vez sobre a partir da exortação apostólica, alegrai-vos e exultai E o Papa Francisco nos encaminhou, ele nos brindou com essa exortação No dia 19 de março deste ano de 2018 Então é um documento que tem tudo a ver também com a ética social Porque ele diz que a grande marca de Deus é a misericórdia E quem quer cuidar do próximo, sobretudo do mais necessitado, precisa ter misericórdia no coração Senão como é que vai se abrir, vai partilhar, vai dar tempo, vai cuidar do bem comum Então nós vamos dedicar uns programas a esse tema E vamos agora, estou acompanhado aqui pelo Diego Que é da nossa Obrigado Diego, que você veio mais uma vez Ele é da Capelania também Nós somos a Capelania da Universidade Católica E apresentando esses programas E vamos iniciar então esse momento nosso de reflexão Com a oração do ano nacional do laicato Esse tema da ética social, ele toca sobretudo ao mundo do leigo Que o leigo está mergulhado no meio dessas realidades econômicas, políticas, sociais Aí ele precisa atuar, mas ter princípios claros de como ele vai levar adiante essa sua missão Então vamos pedir luzes do Espírito Santo Para que os leigos e leigas engajados possam cumprir bem sua missão Também no campo social Neste ano nacional do laicato Então, eu inicio, depois o Diego vai dialogando comigo E no fim terminamos juntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno Que estabelecestes vossa igreja como vossa imagem terrena Nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, mistérios e serviços De todos os membros do vosso povo realizam Com a igreja em saída Para o bem comum A missão evangelizadora E a transformação social No caminho do vosso reino Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil Sujeitos eclesiais Testemunhas de fé Santidade e ação transformadora Nós vos pedimos em todos os batismos, batizados Atuem com o sal da terra e luz do mundo Na família, no trabalho, na política e na economia Nas ciências e nas artes Na educação, na cultura e nos meios de comunicação Na cidade, no campo e em todo o planeta Nossa casa comum Nós interrogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas Compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão E atuem de forma organizada na igreja e na sociedade À luz da evangélica opção preferencial pelos pobres Isto vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família Jesus Maria José Modelos de todos os cristãos Amém Então, meus irmãos, essa foi a oração do ano nacional do laicato Que estamos, neste ano, celebrando Este compromisso do cristão E agora, então, vamos para as primeiras reflexões Sobre o tema, alegrai-vos e exultai Gaudete exultate Este é o documento que temos aqui em mãos também Diego e eu Gaudete exultate Sobre o chamado A santidade do mundo atual Somos chamados a ser santos Santo não é o cara que está só acima do altar Não, o santo é aquele que pratica a verdade, justiça, o amor A Deus é o próximo Esse é o santo E o santo tem que ser vivido aí na concretude do cotidiano E por isso que o Papa faz esse chamado Para não confundirmos o santo com aquele que fica lá de cabecinha bem inclinadinha E está lá venerando a sua santa Pronto, já acha que santo é de altar Não, santo é de altar é uma coisa, está ótimo, estão lá no céu Nós queremos ter os santos aqui na terra Com certeza, né, Padre Martim Porque tem muita gente que pensa Que santo é só aqueles que estão lá dentro da igreja Que não saem de dentro da igreja, né Mas qualquer ato que a gente faça de coração E que faça em nome de Jesus A gente também vai estar sendo santo, né Exatamente, muito bem observado, Diego Agora então, passamos a uma pequena Vamos fazer uma pequena síntese aí Em várias partes, né Dedicar, quem sabe, três programas a esse tema Porque tem bastante assunto nesta exotação Que é uma carta, né, do Papa Francisco Publicada esse ano, né, bem recente Então E aí, vamos iniciar considerando o seguinte Que nós nos tornamos santos vivendo as bem-aventuranças É o caminho principal Que é um caminho contra a corrente, né Ser humilde Trabalhar pela paz Ter misericórdia Tudo isso, né Nem todos entendem Nem todos praticam Não acham que seja importante Mas esse é o caminho das bem-aventuranças Nós vamos depois falar bastante disso aí O chamado à santidade é para todos Porque a igreja sempre ensinou Que isso é um chamado universal E possível a qualquer um Todos podemos nos tornar santos Esses santos verdadeiros, né No meio do povo Como demonstrado por tantos santos Santo da porta do lado, diz o Papa É esse que está aí Aquela vizinha, aquele vizinho Aquela professora Aquela mãe de casa Aquele trabalhador Que cumpre com as suas obrigações Que é atencioso Que cuida das coisas E ganha o seu pão honestamente A vida de santidade está assim Intimamente ligada À vida de misericórdia Aquele que tem o coração sensível A chave para o céu A misericórdia, diz o Papa É a chave para o céu Portanto, santo é aquele que sabe Como ver-se E mover-se para ajudar os miseráveis E as misérias E agora, Diego Me diga aí Essa questão Como é que o Papa toca nisso aí Ele fala muito de elucubações, não? Sim, sim, sim E fala sobre um convite A ser santo Que não é um tratado E sim, é uma santidade, né Isso, ele vai falar sobre a santidade Não vai fazer um longo discurso Sobre o que é ser santo, não Ele vai mostrar muito na prática Como a vida de santos, exatamente Reforçando aquilo que eu já tinha comentado Não é como a gente Pensa que tem que estar dentro da igreja Para a gente poder ser santo A gente pode estar agindo Em uma ação Até mesmo em uma ação social E a gente pode estar fazendo A sua santidade A santidade, exatamente Então, nesse mundo acelerado Diz o Papa E agressivo, né É capaz Pessoas podem ser capazes De viver com alegria E senso de humor Na sua identidade cristã Não precisa ser um cara Ranzins Ah, o santo Aquele cara Aquele cara chato Aquela cara fechada Não Santo O santo tem que ser uma pessoa alegre também Então, diz muito bem, Diego Nós vamos falar Desta santidade do cotidiano Então, diz assim O título Gaudete exultata Em latim Significa Alegrae vos exultai Repete as palavras de Jesus Que ele dirige Aos que são perseguidos E humilhados Por causa dele Jesus diz Olha, vocês se alegrem Vocês ofrem até uma perseguição Por causa de mim Por causa das coisas boas Que vocês fazem Gente que não entende Então, não se preocupem com isso Alegrae vos exultai Porque vocês terão Uma grande recompensa Do céu Com o Pai Celeste Então, vejam Essa é a palavra Que o Papa escolheu Para dar o título Na sua carta Alegrae vos exultai Repete as palavras Que Jesus dirige Aos perseguidos E humilhados Por causa dele E o Padre Martinho O Papa fala também Sobre o magistério Mais profundo Como que eu entendo O que seria O magistério mais profundo? Ah, muito bem Bem perguntado O magistério mais profundo São as fundamentações Teológicas Por que que nós temos De buscar a santidade? E o que que é ser santo? Ser santo Ele vai explicar É imitar Jesus É seguir nos passos dele Nem é propriamente imitar Imitar, é certo Mas a gente Seguiu os passos dele Como é que ele fez? Ele respondeu Com misericórdia E com humildade E com coragem Todas essas virtudes Nós temos que desenvolver E o Papa vai falando O Papa fala Tem cinco capítulos E quarenta e quatro páginas Desse documento Então Tem bastante assunto Nem quem quer ler Fala bastante Sobre esse magistério Mais profundo Exatamente E são 177 parágrafos Então essa é a carta do Papa Tem assim Pequenos trechos sempre Você pode ler um trechinho E já está às vezes Uma exortação Uma informação Uma palavra Muito interessante 177 parágrafos Não são um tratado Sobre a santidade Com muitas definições E distinções Isso, aquilo Não Mas uma maneira De fazer ressoar Mais uma vez O chamado A santidade Indicando Em seus ricos Desafios Os riscos Ele vai indicar Quais são os riscos Você tem uma aparência De santo E não é santo E os desafios Desafios São as coisas Que são difíceis De atender E as oportunidades Aqui eu tenho Uma nova chance De poder exercer Meu ministério O Papa fala também Sobre a classe média Da santidade Exatamente O senhor poderia me falar Sobre a classe média Da santidade Então antes de mostrar O que fazer Para se tornar santo O Papa Francisco Se detém Nesse primeiro capítulo Da carta dele Sobre o chamado A santidade Então ele diz o seguinte Há um caminho De perfeição Para cada um E não faz sentido Desencorajar-se Contemplando assim Esses modelos De santidade Que nos parecem Inatingíveis Procurando imitar algo Que não foi pensado Para ele Ah está lá Santa Rita de Castro Olha que santa Maravilhosa E tal Ah que me deram Poder imitar Você não vai querer Não vai poder imitar Essa santa Ninguém é igual Ninguém é igual E que fizeram E que fizeram Dos seus sustentos São santos Que já chegaram A presença De Deus E eles nos protegem Amparam E acompanham São as três coisas Que eles Por a sua missão Espiritualizada Estão junto De Deus Eles são lá Nossos exemplos Inspiradores A gente pode pedir A intercessão deles E olhar para o exemplo Deles aqui na vida Puxa Eles se dedicaram Eles foram serviçais Numa Santa Tereza De Calcutá Já foi beatificada É uma pessoa Estrutinária Na sua caridade Com os mais pobres Aqueles Mendigos de rua Era ali Lá na Índia Em Calcutá Eles morriam Eram os pobres Moribundos Ninguém olhava Deixa eles morrer E a Santa Ia lá Abraçava Dava um pouquinho De água Um remédio Depois carregava Nos seus braços Até umas casas Que ela criou Casas de bem morrer Por isso Vocês estão morrendo Aqui na rua Não Vocês vão morrer Numa cama limpa Vão receber uma comidinha Pelo menos Para os últimos Momentos da vida De vocês Terem conforto Então ela começou assim Isso é uma coisa Extraordinária Uma caridade E um amor Que a gente nem consegue Imaginar De que uma pessoa Seja capaz De todo esse amor Mas com a graça De Deus Vai Sim Me conta então O que que são Quais são os dois inimigos Sutil da santidade Que o Papa Francisco Nos fala no livro Ele fala de dois inimigos Da santidade Que se atravessam Que estão aí Criando as aparências De santidade Que não é Que são duas heresias Heresias Já no começo Do cristianismo Havia essas Que se davam coisa errada E achavam que eles Estavam com tudo Com tudo Então tinha os gnósticos Imagina essa palavra Gnósticos Eram os que afirmavam A importância Da razão Ela tem que explicar tudo E explicavam as coisas Pelo seu intelecto E adoravam o intelecto E os gnósticos Então você precisa Então eles ensinavam Coisas também As cabalísticas Assim né Então Eles querem explicar tudo Pela razão Quando nós temos Dimensões que são mistérios O amor Você não explica E a santidade Passa pelo amor E não por raciocínios Assim complicados Então os gnósticos Vivem de raciocínios Complicados E de se afirmar Intelectualmente A razão E esquecem Da história E do amor E do mistério E o outro A outra heresia Diego Além do gnóstico É o pelagianismo Pelagio Era um sacerdote Que achava que Ele podia Ele não precisava Nem com as obras dele Ele ia se safar E aí Tem que ter muita vontade Ele adorava a vontade Obsessão pela lei Cumpre essa lei Você vai ser santo Não é assim A santidade Nós recebemos Com o dom de Deus Com a ajuda de Deus Então Esses também fazem Ostentação de liturgia É importante ressaltar Padre Martinho Que Às vezes Uma pessoa normal Ela pode ser santa Pelos seus atos E um próprio sacerdote Ele mesmo Estando presente com Deus Ele pode não se salvar Não se salvar E em todo caso Ficar só na portinha Só bem lá no fundo Porque Ele realmente não viveu Aquela santidade Que ele apregoava De boca Então Pelagianismo Ele adora a vontade O gnosticismo Adora o intelecto Ah o cara É muito intelectual Pronto Ele vai ser santo Não O outro assim Ó Esse cara Ele é voluntarioso Cumpre com todas as prescrições Dali Vai ser santo Não Se ele não tiver amor Tudo isso não adianta nada De São Paulo Tem que ter amor junto Cumprir a lei Mas dentro Então não fazer Não se apegar A exterioridades Eu estava antes dizendo assim Essa ostentação de liturgia Alguns acham Que a pessoa vai ser santa Se estiver assim Assiste todas as missas E também o padre Se bota todos aqueles arreios Aquelas coisas ali Muito incenso e tal Isso é santo Isso a gente usa Mas com moderação Para louvar melhor a Deus E ter mais devoção Mas sair para sair Da porta para fora E fazer o bem lá Porque senão Tudo isso não adiantou nada E como o Papa Francisco Também fala no livro Temos que ser adoradores De verdade Padre Martim Não um pelagianismo Como fala Porque isso é um Um perigo para nós Uma heresia Então Realmente Como ele cita no livro Nós temos que ser Adoradores de verdade Isso também Da vontade Da vontade mesmo Isso E deixar-se guiar Pelo espírito No caminho do amor Então Não ter essa obsessão Obsessão da lei É E aí fala Das Que Francisco Ainda lembra Então que Por outro lado Lembra que é sempre O dom da graça Que ultrapassa As capacidades Da inteligência E as forças Da vontade Vejam Os dois erros Que a gente falava agora É aquela ideia Que se você Entender tudo Eu vou ser inteligente E você é santo Não Então Tanto a inteligência Como a vontade humana É ultrapassada Por quê? Pelo dom da graça Pela força de Deus Pelo amor Que nos é colocado No coração Né? Às vezes Então o Papa constata Complicamos o evangelho E tornamos os escravas De um esquema Né? Estas vezes não pode ser Também já Ó Santo é só por isso aqui Né? Então tem esses grupos Aí fechadinhos Só falam daquilo Né? Aquilo lá é o caminho Da santidade deles Bom Se fazem o bem Se ajudam realmente Tudo bem Mas não se considerem Nem superiores aos outros E muito menos Uns perfeitos Né? Todos somos pecadores Dentro de Deus Né? E no terceiro capítulo Ele fala sobre os oito caminhos Das santidades Ah Exatamente Olha Diego Esse aqui então É o capítulo assim Mais interessante Talvez Que é o centro De toda essa Exhortação do Papa Porque ele diz Afinal de contas Como é que Como é que vamos Nos tornar santos Qual é o caminho De santidade? O Papa diz Tem oito caminhos E os oito caminhos Se chamam as oito Bem-aventuranças Cumpra esses oito Caminhos Aí você vai Você vai encontrar Né? Vai se encontrar com Deus E vai encontrar Se comprasse Caminhos de santidade Né? Além das teorias Sobre santidade Existem as bem-aventuranças Francisco coloca nos Coloca esses No terceiro capítulo No centro Né? Afirmando Que com esse discurso Jesus explicou Com toda a simplicidade O que é ser santo Porque Bem-aventurado Feliz É aquele Né? Os pobres em espírito Porque eles terão O reino de Deus Isto é Que você é desapegado Você tem bens Tudo bem Mas você é desapegado Você é capaz de partilhar Você é capaz de ajudar Os outros Você não Você não apega o seu coração Você não vai Por exemplo Um empreendedor Não quer o lucro A qualquer preço Não pode O lucro É para Alcançar A estabilidade Da sua empresa Poder pagar os salários E pagar os impostos Duretinho Mas não pensar Que o lucro Né? A qualquer preço Então passa por cima Dos outros E faz Essas Até essas Concorrências Predatórias Não pode Tem muita gente Tem gente Que faz Concorrência Tem muita gente Que faz Não Não pensa No bem comum Não pensa Nas pessoas Né? E tem só Aquele foco No lucro Lucro É E acabam Passando por cima De pessoas Né? Então O Papa Então repassa Essas Enventuradas Uma a uma Né? Da pobreza Do coração Que também Significa A austeridade Da vida Ao reagir Com humildade E mansidão A um mundo Onde 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 se combate Em todos os lugares Né? Onde a concorrência Até Violência Em tantos lugares Então Dá coragem De deixar-se Transpassar Pela dor Dos outros E ter compaixão Por eles Enquanto O mundano Ignora E olha Para o lado Né? O mundano Olha Veio o cara Na miséria E olha Para o outro lado Não tem nada Que ver com isso Sim Tu tens que ver Até a sede De justiça Nós queremos Que isso pratique A verdade E a justiça Né? Então a realidade Mostra-nos Como fácil Como é fácil Entrar Em súcias De corrupção Fazer Parte Dessa política Diária Do Do Para que me deem Onde tudo É negócio Estamos em tempo De política Né? A gente sabe Quantas vezes Certas polícias Viraram bancada De negócios Partidos 28 partidos Que tem representação No congresso 35 partidos Registrar Por que que eles Criaram tanto partido É bancada de negócios Qualquer voto Que você tem lá Depois você negocia Lá com aquela maioria Para conseguir um cargo Para conseguir um cargo Para conseguir benefícios Isso não é corrupção Pura e simples De você Propina Botar no seu bolso Tudo isso acontece Né? Então aí Nem hoje tem gente Negociando Nas igrejas Lá Para comprar votos Para se eleger Né? Então isso não pode De maneira nenhuma Né? Então isso aí É uma das corrupções Que o Papa Denuncia Né? Então tudo é negócio E quantos sofrem Por causa Dessas injustiças Quantos ficam Assistindo Impotentes Como outros se revezam Para repartir O bolo da vida Dizendo ao Papa Né? E de olhar Do olhar E agir com misericórdia O que significa Ajudar os outros E até mesmo Perdoar Manter o coração Limpo De tudo Que mancha O amor Por Deus E o próximo Isto é Santidade Então Aí O nosso Papa Já nos coloca Assim uma primeira visão Quais são esses caminhos Da santidade Finalmente então Neste primeiro bloco Que vamos encerrando Né? Jesus fala em semear A paz A amizade social A serenidade A criatividade E sensibilidade E com destreza Isto é Você tem que saber Administrar situações Conscientes da dificuldade De lançar pontes Entre pessoas diferentes Ao aceitar também As perseguições Porque hoje A coerência As bem-aventuranças Pode ser Mal vista Sujeita Até suspeita E ridicularizada Você Pobres de espírito Não Eu quero ser rico Acabou Não Vamos olhar O que que Jesus Criamente reino Nos ensinar E no entanto Não se pode esperar Para viver O evangelho Que tudo Em nossa volta Seja favorável Não Nós vamos estar sempre Combatendo Lutando Buscando o bem Então Diego Nós estamos encerrando Nessa primeira Esse primeiro round Hoje Com esse tema Sobre a busca Da santidade Do amor A Deus e ao próximo Tendo misericórdia Com todos Essa é a exortação Que o Papa nos dá Alegraivos e exultar Muito obrigado Pelo convite Então Padre Martins Obrigado E também Aos nossos Rádio ouvintes Que nos escutaram Deus os abençoe Luz na frente Paz na guia Deus te ilumina Vem Seja um missionário Da evangelização Participe do Clube do Ouvinte Um oferecimento Rádio Universidade Uma emissora Da arquidiocese De Pelotas Vem ó Deus Nos defender Nos proteger Vem